é mais um dia feliz nessa minha casa onde o alvaro some esse cara fica paquerando galera as novinhas é tipo ele foi lá em terminou a competição e voltou para ficar um vez conseguiu uma namorada e não conseguiu até agora que ele falou eu só salto lá quando conseguiu a namorada e até agora não voltou coitado do alvo meu deus cara preocupante é que ele volta triste bom tem muita comida aqui eu tenho comida organizada eu vou colocar esse bolo aqui em algum lugar colocar aqui em cima beleza ok deixa eu ver se eu preciso esquentar mais alguma comida ok ah tem peixe aqui para esquentar vou colocar o peixe esquentando e vou lá para baixo ver se o alvo chegou ou não é o carteiro é o carteiro vamos ver a correspondência galera chegou a uma correspondência mailbox conta de luz 900 reais peraí como assim um carteiro deixa uma conta de luz aqui peraí peraí eu tenho que fazer isso problema resolvido galera ai caramba essa conta de luz 900 reais meu deus pelo menos vai vir mais carteira aqui em casa me infernizar né finalmente vai ter mais carteiro e eu posso tomar uma piscina feliz agora sem pensar que tem um carteiro me vigiando e o alvo não voltou ainda né coitado do cara será que não é uma de namorada ainda ou será que ele fugiu com ela caramba vou pegar as coisas aqui embaixo da casa campanha tocando essa hora da noite campanha tocando mas quem que tá aqui em casa roberval mesmo se visse aqui matei o carteiro o cara vai me levar preso olá senhor roberval olá eu tô vendo aqui ih deu ruim olá pro senhor pessoal não é o que você tá pensando foi sem querer foi sem querer matei o cara sem querer né todo mundo viu do que você está falando nós somos o serviço secreto precisamos sua ajuda para uma missão ultra secreta que missão só posso contar se você aceitar você aceita é não tem nada a fazer as noites né o alvo não chegou não aceita sim a máfia é uma bomba nuclear e preciso que você recupere ela a bomba está dentro de uma vila npc onde estão mantidos como refém vá lá salva os npcs e exploda a bomba é para aí bomba nuclear como assim começou até chovendo na tensão aqui sim bomba nuclear vai lá rápido e boa sorte meu deus eu tenho que esperar o alvo chegar caramba galera uma bomba nuclear eu vou ter que um departamento secreto daqui da casa pegar as armas caramba caramba ai o alvo não chegou ainda o cara tá com a namorada ai eu preciso dele ai eu preciso dele ai finalmente alvo pera ai você voltou passou um dia você conseguiu a namorada não ok é o seguinte a gente tem uma missão de serviço secreto a gente meu deus eu não sei como explicar precisa de uma campanha não um cara de serviço secreto vem aqui em casa primeiro notícia ruim o carteiro morreu tá levou uma bala e morreu segunda cartinha segunda cartinha segura notícia eu to nervoso os caras de serviço secreto mandaram a gente fazer uma missão calma 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 o cara do serviço secreto sim 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 antigamente trabalhava no serviço secreto e eles pediram pra eu fazer a missão pra eles porque eles precisam de alguém e um cara que a cara qualificaram pra fazer isso sou eu então eu vou precisar da sua ajuda alvinho que eu não vou conseguir sozinho tem uma bomba nuclear dentro de uma vila npc os vila estão de refém a gente tem que chegar lá eliminar os caras e explodir a bomba nuclear e fugir eita então tá né a bomba nuclear não é tão grande né então a gente talvez consiga fugir a tempo ok ok senhor ok então vamos lá pera 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 a gente vai precisar de alguma coisa sim sim eu já trabalhei no serviço secreto tem um armas aqui vem cá ah ainda bem que o cara do serviço secreto não desconfiou que eu morava contigo né e aqui é eu né é eu não era de baixo faz 10 anos que eu não pego essas armas ah entendi entendi porque tu foi preso né alguém ainda ta como foragido e aqui aqui é aqui eita eu tenho umas armas aqui ainda vou pegar aqui você tem essas coisas assim normal mesmo por que só um bal d'água aqui eu trabalhei pro exército já você viu a visão como ela funciona eita que da onde também ok não precisar disso que ele vai atacar de noite ok beleza beleza melhor mesmo então vamos lá então bora bom chegamos é eu to aqui com a snipe também que eu peguei que ta faltando uma bala mas ta faltando uma bala porque eu atrei um passarinho ontem ok bom porque você fez isso tadinho não foi sem querer ele cagou na tua cama ah que ele entrou dentro de casa é isso cagou na tua cama pera que cama na tua na tua e ele ficou onde é que fica que eu não to sabendo bota a máscara e vamos vader ah ta ok ok vamo lá nossa fica até mais rápido ok é sim eu dou o resultado pra gente eu tenho as escadas aqui então vamo lá o plano é o seguinte eu vou quebrar aqui e vamos entrar entendeu entendi ok eita eu vou tentar eliminar os caras de longe to vendo um aqui ta pronto? to pronto to pronto to pronto vamos claro ta vendo ele hum hum eita tá elimineu os caras na frente agora acho que a gente pode invadir já vamo invadir vamo invadir vamo invadir vamo invadir vamo é que eu tinha esquecido de recarregar boa Nossa É, não tá atirando Não tá atirando, não tá atirando Já tá vendo essa arma tá com defeito Ai, ela não tá com defeito Eu vou ter que me cacetete Ai, meu Deus Ai, ela não tá com defeito Ah, agora você não tá funcionando Então, isso que eu tô falando Eu tô emperrado, faz anos que eu uso ela Desculpa, Alvinho Eu só acho que eu tenho isso aqui, isso também Meu Deus, ela não tá emperrado Meu Deus, ela não tá emperrado, faz Eu só não tem filme, desculpa Meu Deus, são muitos, são muitos, são muitos Os NPCs ali libertam ele, libertam eles Mas como? Ok, vamos tentar quebrar pela parede Não, os caras estão atirando a gente Quebra, 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 quebra aí Ai, caraca, ele tá atirando Vai, 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 vai Você, vai, você, vai, você Salva ele, tem picareta Não, Alvinho, cuidado, cuidado Volta, Alvinho, volta, Alvinho Tô indo, tô indo, tô indo Essa cara é defeituosa aqui, tá vendo? Ai, meu Deus Vai, vai, vai Eles vão fugir Ok, eles tão fugindo, eles tão fugindo Só que eles tão voltando pras vilas Ok, deixem eles aí, eles sabem o que querem Deixa eu puxar aqui a entrada Ok, puxei a entrada É, é, esses vilas aqui que vão Meu Deus Agora uma passagem pra eles, esperando que eles fujam Ok, abri a passagem pra eles Eu acho que você deixou a saca 47 parada por tanto tempo que elas emperraram Verdade, hein Realmente, não tá funcionando agora Vamos começar Nossa Nossa, acerteu Eu acho que não era Eu acho que eu não sou o alvo Caraca Ai, caraca, é difícil Ah, esse tem É, realmente, eles não tão Eles tão atirando muito longe Eles tão atirando de perto Ai, socorro, eles atiram muito Eu sei, eles são muito rápidos Barra infinita Nossa senhora E eu tô com um lag ainda Pra ficar mais bonito Pronto, eliminei os guardas Agora é pra eles pegarem a bomba Tem mais um guarda aqui Tem uma dele, tem uma dele Nossa, tem sim, mirar nele Ok Tui, tui Vou trau o óculos Diz que a bomba tá na última casa, né Ok, eu vou lá E eu vou tá desativar ela Eu vou se parar e não te pude, ok Ai, tem mais um cara ali Pronto Mais um, deixa eu ver Ok, eliminei já Vê se tem mais um cara aí Vai revistar E ajuda os vilões a fugir da Da cela Eu vou trau, viu Tentei Alvinho Corre Oi, oi, oi O que? Pra onde? O que? Corre Pra fora da vila Eu tô correndo, tô correndo Alvinho, eu tô correndo Alvinho, eu tô correndo Alvinho, eu tô correndo Meu Deus, ele vai ficar aqui pra trás Alvinho, corre Muito rápido Eu tô correndo O que aconteceu? Mas pra onde? Tem um PC A mão do cara Alvinho JV, o que aconteceu? Meu Deus Lagou Caraca O que aconteceu aqui? Sai da vila Eu tô vendo só Ah, não Mas e os E os vídeos? Alguns escaparam Outros não Nossa senhora Meu Deus Cadê você? Olha quem sobreviveram aqui Alguns Nossa, o pior que sobreviveram Eles estão Eles não me parecem Tá muito bem de saúde, né? Estão doentes Joga ele na água Eita, agora tá pior ainda Tá bom O que você fez? Eu ativei que é o pressure plate e a TNT Se ativou uma TNT A gente ativou uma bomba 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 Só que a gente vê que ela tava, né? Ele não tava forte, né? Olha o rombo que ela fez Foi sem querer, galera Desculpa aí, pessoal Já pensou que você fala que você fala totalmente na missão, né? Não, não totalmente Os caras iam realocar Bom, colocar na cidade Ah, é Tá, tá Finalmente, então vamos embora daqui Antes que a polícia volta Desculpa aí É, vambora Nossa, se descobriu que foi a gente Meu Deus Vamos dizer que deu tudo errado Eles puderam onde a gente chegar A gente atrasou